Música Todo mundo se maquiando Era pra ser o café da manhã, mas Aqui no ônibus Não se conta pra ir pra Beauty Fair A Sariara não sabe o que é vídeo ainda, gente Estamos a caminho da Beauty Fair Oi, Diva Dá um oi, Diva Olá, how are you? Música Que é a magia da transformação Penteadeira com as luzes Eu não sei o nome daquele negócio lá, mas é aquele negócio de luz lá Esses pofts Esses pofts Eu não tenho cabelo cacheado, mas eu uso Porque ao longo do dia eu amarro, eu solto Eu faço coque E... É mais para creme E ele tem aquele... Tem aquela... Tem aquela... Tem aquele pegzinho Ele também é liberado E ele também tem proteção solar Alguma dúvida em relação? Fixação maior Ele seca mais rápido E ele tem um resultado prolongado Leio pra caramba Vocês aí nem pareciam que era blogueira Porque estavam tão quietinhas E acreditaram E ele tem uma coisa Ele também tem um resultado E ele tem um resultado E ele tem um resultado E ele tem uma coisa Tô aqui hoje com meus amores Tô aqui hoje com meus amores